Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Nudes de ator que faz o xodó são divulgadas e tamanho surpreende. Nesta quinta-feira, 5. O ator que dá vida ao xodó em Um Outro Lado do Paraíso posou completamente nu para o projeto Pele. De autoria do fotógrafo Bruno Rangel e direção criativa do Marcelo Feitosa, que integra arte, igualdade e poesia. Sobre morte por baixo da roupa, somos todos Pele. As fotos irão para um livro e terá uma exposição no segundo semestre desse ano. Adorei ter sido convidado para integrar esse projeto. O Bruno tem um olhar muito sensível e as fotos ficaram incríveis, contou o ator. Outros artistas de peso como Sabrina Sato e Reinaldo Gianekchini também já foram fotografado para o projeto. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.